Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Ronaldo Fenômeno é internado em UTI e diagnóstico preocupa. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno está hospitalizado em Ibiza, recuperando-se de uma pneumonia, informou a mídia local neste domingo. No Twitter, ele disse que teve um forte quadro de gripe, mas já está se sentindo melhor. Sua expectativa é de receber alta nesta segunda-feira. Pessoal, tive um quadro de forte gripe aqui em Ibiza. Cheguei a ser internado na sexta-feira, mas já está tudo sob controle. Amanhã recebo alta e volto para casa. Obrigado a todos pelas mensagens e carinho. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.